Vamos agora, gente, atualizar os dados da Covid em Três Lagoas, vamos saber a respeito do boletim epidemiológico, vamos saber quantos novos casos foram registrados, quantas pessoas já recuperadas da Covid. Nós vamos agora com a participação da Tati Sima. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos às atualizações diárias, né, da pandemia da Covid-19 em Três Lagoas e os números são ainda melhores, né. Todos os dias nessa semana a gente veio com dados mais confortáveis que os que a gente vinha falando na semana passada e retrasada. E hoje, sexta-feira, a gente vai encerrar a semana com informações, mais uma vez, otimistas, viu. Claro, a pandemia não acabou, não existe ainda uma forma de prevenir, né, uma vacina capaz de prevenir a população. Infelizmente, a pandemia é uma realidade ainda em todo o mundo. Mas aqui em Três Lagoas, o que a gente percebe através dos dados, dos boletins epidemiológicos divulgados todos os dias, é que está tendo um controle maior da pandemia, um controle maior também dos casos ativos. E com isso, está havendo menor circulação do vírus, menor contaminação de pessoa para pessoa. Traduzindo isso em números, né, o boletim de ontem, né, desta quinta-feira, veio mostrando que, dentro de 24 horas, 16 casos novos foram confirmados, diagnósticos positivos, em 16 moradores de nossa cidade. Por outro lado, 98 pessoas terminaram a quarentena e são agora consideradas recuperadas da Covid. Fazendo uma continha aí, né, uma subtração do total de casos confirmados, que está em 2.308, e de recuperados, que está em 1.884, a gente tem o total de 388 casos ativos. Claro que, nessa conta, a gente também precisa desconsiderar o total de mortes que ocorreram desde o início da pandemia. Mas, em casos ativos, com um total de 388, depois de mais de 20 dias, Três Lagoas conseguiu baixar consideravelmente esse número, né, porque ele estava próximo já de 700. Em virtude do feriado do 7 de setembro, como nós já falamos em outras ocasiões, né, muitas aglomerações, muitas festas ocorreram naquele feriado prolongado, e depois de 10, 15 dias, os números de casos ativos cresceram exponencialmente aqui em nossa cidade. A gente passou dos 650 casos ativos. E de lá pra cá, pouco a pouco, esse número foi diminuindo e nós estamos hoje em 388. O que diminuiu também, nas últimas 24 horas, foi o número de casos de hospitalizados. Estava em 21, esse total, e hoje está em 16. Ou seja, dentro das últimas 24 horas, 5 pacientes receberam alta hospitalar. Parte desse total aí, de pessoas internadas, são pessoas que já têm o diagnóstico positivo pra Covid, e outra parcela tem a suspeita da doença. E pra encerrar, o total de mortes, que está em 36, esse número, nessa semana, se manteve por toda semana estável, né, o último óbito registrado em nossa cidade foi na semana passada. Nessa semana, nenhuma morte registrada e nenhuma morte suspeita também, sendo investigada aqui em nossa cidade. É importante a gente lembrar, né, hoje, sexta-feira, está vindo então um feriado prolongado pela frente. Todas aquelas lições de casa, não custa reforçar, uso da máscara, do álcool em gel, evitar as aglomerações, manter o distanciamento social, pra que esses números continuem cada vez mais diminuindo e tendo melhor controle da pandemia aqui em nossa cidade, não é mesmo? Obrigado! E aí